Salve, salve amigos da WBOTV, sábado, sábado é dia de tranquilidade né, estamos aqui ó, galinhãzinha, hoje tem beleza, galinha, caipira, uma galinhãzinha cabidela, fogo já está torando ali, nosso amigo caui, já está no fogo ali, já botou a panela no fogo, o que será que ele botou na panela, vamos lá, vou explicar para vocês aqui, vocês estão amarrados aqui, não estão presos não, porque roubaram, mataram não, aqui são para abate certo, dá uma amarrada um dia, dois antes do abate, bebendo só água, por que? para não sair por aí, está comendo merda né, caui botou alguma coisa no fogo ali, vamos ver o que foi, fogão é aqui assim ó, acho que é a panela com água, vou mostrar um pouquinho aqui do nosso interior aqui para vocês, aqui é o famoso cheiro verde né, conhecido como cheiro verde, mas aqui só está o, tem o coentro e a cebolinha né, as roupa estendida no varal, mulher us lavou roupa, pezinho de seriguela, deixa eu ver se tem alguma seriguela, ó, tem seriguela aqui já viu, seriguelazinha verde, eu estava em outra casa ali, tinha um pé de acerola, pé de acerola bonito, olha aqui esse galho de seriguela cara, tiraram lá de cima e deixaram aqui amadurecendo, já está maduro já viu, um galhozinho de seriguela bonito viu cara, comer até um, vamos ver se está docinho, humm, delícia, delícia cara, bom demais o interior viu, tranquilidade para você relaxar né, colocar as ideias em dias, ficar aqui só escutando o canto dos pássaros, piada dos, o ronco dos porcos, tem porco aqui também, vou mostrar para vocês os porquinhos, já responde ó, os porquinhos em mago, mas tem, e aí porquinhos, vou fazer uma pergunta para vocês aí, aproveitar que eu estou vendo aqui o meu amigo porco, esse aqui é o João, esse aqui é o, o apelido dele é Fofão, esse aqui ó, Fofão e aquele menorzinho ali é Wesley, olha o Wesley ali, e aí Wesley, João, Fofão e Wesley, vou perguntar um negócio para vocês, quando o porco come merda, certo? Quando o porco come merda, o que é que ele caga? Isso vai ser um desafio aí para vocês, vamos ver se vocês vão conseguir responder, quando o porco come merda, o que é que ele caga? Só pode responder uma vez, e quem responder certo, ganha aí, uma, um mês de filmes e séries, beleza? Quando o porco come merda, o que é que ele caga? Deixa aí nos comentários. Então é isso aí galera, salve salve amigos, bom final de semana a todos, abraços. E aí galinha, tá doida? Fio do anego.